Oi, galerita! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, meus amores! Gente, feliz ano novo! Inaugurando o nosso novo ano com um novo vídeo no canal do Estúdio Vlog! Só que esse Estúdio Vlog não foi gravado no começo do ano. Tipo, algumas coisinhas foram gravadas no começo do ano. Mas a maioria foi gravada na última semana de dezembro, que foi quando eu estava finalizando os mimos do meu Apoia-se, que é o clube de assinatura mensal da Luloka. Vou deixar na descrição o link. Eu achei que ia ser legal gravar porque eu comecei a fazer as coisas, tipo, na segunda-feira e acabei na quinta. Mas eu comecei a gravar, acho que foi só na terça. Então terça, quarta e quinta. De mimos sendo feitos e processos sendo gravados. Eu vou mostrar pra vocês também algumas novas coisas que chegaram para o unboxing da nossa lojinha. Então a lojinha reabriu, galerita. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês também. Então o unboxing tá super fofo. Ainda falta chegar alguma coisa. Falta chegar o papel bandeja ainda, que ele é o que mais demora pra ser feito. Mas tá super fofo! E eu espero que vocês gostem do Estúdio Vlog, galerita. Eu queria desejar um ano maravilhoso pra vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Eu voltei com o canal praticamente em fevereiro de 2020. Desde então a gente cresceu muito, conquistou muita coisa. E eu tenho muitas coisas legais para compartilhar com vocês esse ano. Muitos projetos, muitos vídeos, muito conteúdo super legal aqui. Mais frequente, se Deus quiser. Então obrigada, galerita. Desejo tudo maravilhoso pra vocês. Vamos continuar seguindo nossos sonhos sempre. E escutando nossos corações. Tá bom, meus amores? E é isso, galerita. Espero que vocês gostem do Estúdio Vlog. E a gente se vê no Estúdio Vlog no final do vídeo. É isso, galerita. E é isso, galerita. E é isso, galerita. E é isso, galerita. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.